Fala Cavalheiros, Lava aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sense Awakening. Hoje eu e vocês vamos descobrir qual vai ser o próximo banner. No caso aqui, eu como chutei né, da última vez aí o banner do Araashi que acertei. Dessa vez eu acho que vai vir ou o Minus de Griffon que já tem muito tempo. Se a GT der uma de maluco aí, eles podem colocar o Shiryu Divino, tá ligado? Também pode vir o Orfeuzinho de Gado, não sei, veremos. Ou até um banner repetido aí, sei lá, um banner duplo repetido, tá ligado? Sei lá, um Minus de Griffon com algum outro personagem, um Hada com uma Pandora. Então, vamos ver e eu tô muito ansioso porque, cara, eu já vou pegar o Evol Saga, vou pegar o Shaquinha e... Olha só, olha só, tá ligado? Então, lembrando, pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal caso vocês sejam novos. Mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui todo santo dia não são inscritos. Então, cara, clica aí, o botãozinho tá vermelhinho aí. Dá um cliquezinho aí pra dar aquela força. Deixem seu like aqui no vídeo também pra dar aquela moral. E lembrando que agora eu tenho o meu canal de live também. E o meu terceiro canal aí que é mais o meu dia a dia, assim, dentro do jogo. Dicas pra vocês aí em relação a todos os modos que a gente tem aqui dentro do game. Então, quem quiser se inscrever, tá os dois links aí na descrição. Só lembrando aí que os dois canais são no YouTube, tá, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. Bora lá, pessoal. Tô aqui, ó. Eu virei a noite, não dormi aí até agora. Eu vou gravar esse vídeo agora e vou ter que gravar mais dois, né? Mais três, na realidade. Não dormi. Então, quem puder realmente dar essa moral aí no likezinho, eu vou agradecer muito. Aumentar o zoom. Link 120. E vamos nessa. Orfeu de gado, meu nobre. Eu vou deixar um linkzinho na descrição pra vocês. que é eu jogando com Orfeu de gado. Eu fiz uma análise completa do personagem esses dias, tá ligado? Acho que tem uma semana, uma semana e meia. Então, tá um vídeo completo explicando cada habilidadezinha do personagem. Ele é tipo um Ick Divino, só que ruim, tá ligado? O inimigo atacou, ele solta um ataquezinho. O Ick Divino é tipo assim, qualquer personagem que ataque, ele solta o cuspe de fogo. Entendeu? O Orfeu é só quando o inimigo bate. Então, cara, quem quiser aprender aí, entender cada habilidade do personagem, tá o linkzinho também na descrição. Beleza, gente? Durante o evento, Orfeu de lira, no caso, né? O de gado, tem o dobro de chance de ser convocado. E ele vai ficar do dia 13 ao dia 20. Ou seja, sete dias certinho, né? Aí vamos lá pras perguntas, né? Vocês vão adicionar mais santos lá na função de interação, que é aquela onde tem o mistizinho, tem o chum, que é até pra você aumentar a amizade dos personagens, né? E aqui eles falam, esta não é a prioridade neste momento, no entanto, vamos considerar a sugestão. Legal, se tiver mais personagens lá, até pra gente conseguir farmar fragmento e amizade, show de bola. Será adicionado mais modos de PVP de servidor cruzado? E a resposta, temos alguns atualmente em desenvolvimento. Então, beleza, mais modos aí pra PVP, beleza. Aqui eles falam, será que a tampa da masmorra da legião será aumentada? Aí eles falam que será levantada para o piso 30 em junho. Se eu não me engano, essa tampa da masmorra aí pode ser cada fase que a gente vai atacando lá na masmorra da legião, entendeu? Atualmente deve ser no máximo 25 personagens, e aí agora eles vão aumentar pro 30, beleza. Por favor, adicione o Lime à piscina temática de convocação. Lime será convocada a piscina temática no dia 20 de maio. A gente, cara, ah, beleza. No próximo banner aí, então, a gente já fica ciente aí que ele já vai entrar na pool. Então a gente nem precisava ter pego o personagem ou algo do tipo. Eu mesmo nem, 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 tipo, esquentei a minha cabeça em relação a esse personagem, porque eu sabia que ele ia vir pra pool depois, entende? Mas beleza. Será obtido o novo cosmo de fontes que não sejam na loja? Aí, ó. Sim, o novo cosmo será obtido a partir de eventos, no final de maio. Vamos adicioná-los ao baú do santuário limitado, e também aumentar a chance do novo cosmo aparecer na loja. Então ele vai vir no baú, né, e também vai ter muito mais chance aí de aparecer na lojinha. Talvez por gold aí, não sei. Mas beleza. Por favor, adicione o Minus à piscina temática de convocação. Olha, olha, maneiro, cara. Minus serão adicionadas à piscina temática de convocação no dia 20 de maio. Então o Minus é o próximo banner. Cara, olha que maneiro, brother. Ele já vai vir pra entrar na pool. Na moralzinha, gostei muito, cara, olha lá. Minus será adicionada à piscina temática de convocação no dia 20 de maio. Ou seja, Orfeu de Gado vem agora. E no próximo banner aí, da semana que vem, né, vai ser no caso o Minus de Griffon. Então quem já tá com o Gema aí e vai pular o Orfeu de Gado aí, beleza. Tem o Minusão chegando, hein, gente. Eu mesmo vou gastar no Minus, porque é um controle que caltera papelão fácil, fácil. Entende? Então muito maneiro. E aqui a sétima pergunta deles aqui, né, pergunta e resposta. Por que é que o Arayashiki Shaka não está a ser adicionado à piscina de convocação? Então, ó, quando o Shaka Arayashiki foi libertado, mencionamos que ele não vai se juntar à piscina de convocação. No entanto, ele vai voltar muitas vezes como convocação temática. Então é o que eles falaram bem no início, né. A galera até tinha me dado um toque em relação a isso. Eles já falaram desde o início que o Shaka nunca iria pra pool. Ele é um personagem sazonal que vai e volta, vai e volta. Mas, como eles já falaram aqui, a partir de hoje, ou a partir do próximo banner, né, ele vai voltar várias vezes. Então, tipo assim, quem não conseguiu pegar o personagem agora nesse banner, ele vai voltar. Então, pessoal, acabei gostando muito aí de saber que o Minus de Griffon já vai vir depois do Orfeu de Gado, entendeu. Eu torrei absolutamente todas as minhas gemas, todas as minhas economias nesse banner. Eu até tenho que ver aqui, ó. Eu gastei 173, brother. 173. Deixa eu ver até com quantos frags a gente está. Ah, 113. Cara! Nossa, brother! Olha isso aqui, pessoal. A gente, então, está com 117 do Evil Saga e 113 aqui do Shakara Shik. Juntamente aí, pô, com bastante frag de Xion, bastante frag aqui também do papelão, ó, 69. Então, a gente já tem dois personagenzinhos na mão aí, entende? E o papelãozinho ali, o Minus de Griffon, deixa eu até dar uma olhada pra gente ver se, né, se ele pode vir por fragmento pra gente. Mas eu acho que não. Na época do Minus de Griffon eu não gastei tanta gema nele. Aí, ó, 33, ó. Minus de Griffon tá bem longe, tá ligado? Tá bem longe, porque realmente na época do banner do Minus eu não torrei tanta gema. Eu acho que eu fiz umas 100, mais ou menos, 120 e tal. Acho que foi só pra fechar mesmo aqueles 100 certinho e depois não gastei mais absolutamente nada. Mas aí, ó, Evil Sagazinho aí, Shakinha também. E a gente já sabe que o banner do Minus vai ser o próximo depois do Orfeu de Gado, cara. Eu tô muito feliz deles meio que ter dado esse spoiler, entendeu? E no caso aí, o Minus de Griffon, ele já vai entrar na pool, cara. Ou seja, olha que maneiro. O personagem já vai vir, vai ter o dobro de chance aí, obviamente, de você ser convocado. Que é, obviamente, difícil de conseguir, mas é o dobro de chance, é o banner dele. E ele ainda vai entrar na pool, entende? Então, cara, um personagem aí que, como eu já disse pra vocês, é perfeito pra counterar o Pipelon. E às vezes a galera ouve isso na live e não entende. Mas é o seguinte, quando você solta o Minus de Griffon no Pipelon, você força a evolução dele. E vocês sabem que quando você força a evolução do Pipelon, você ou o inimigo, né, controlando com o Minus, ele perde muita vida. Então acaba que depois que você forçar toda a evolução do Pipelon, ele vai chegar na forma da Butterfly, tá ligado? Da borboleta, com menos, muito HP, entende? De full papel, então, né, vai... Aí o papelão vai fazer jus ao nome, vai ficar papelzão, entende? Então acaba que o Minus aí é um personagem que, brother, é maravilhoso, entende, gente? Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu o videozinho de hoje, tá? Mas lembrando mais uma vez aí, tô com dois canais aí agora... Não, na realidade, tô com três, né, esse principal, o de live e o meu novo canal que tá aí na descrição também pra vocês. E quem quiser ver a análisezinha aí do Orfeu de Gado, tá na descrição também, beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí mais uma vez a todo mundo que acompanhou. Comentem aí o que vocês acharam aí dessas novidades, cara, na moralzinha mesmo. Tamo junto, valeu, falou e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho